o 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 perfurante é o a bichão vora rapaziada tio zero na área trazendo um vídeo pra vocês aí de warface rapaziada bora jogar fica galerinha billy canez e ela tá ali não salvo billy caney parceiraço nossa Salve o tesão, salve pro tesão E quem tá ali também, ó O MyMeet, êêêê, mano A gente troca ideia aí numa zap zap, mano Manda cerveja pra lá, foto de cerveja, foto de churrasco E tamo junto, rapaziada Bora brincar de AWP aí, mano AWP, rapaziada, vou falar pra vocês Qual é que é, mano Ela tá difícil de brincar, cara Ela não tá com aquela mobilidade Legal, tá ligado? Vou botar o som aqui, ó Então, mano, o que acontece? Rapaziada É, mudou o esquema de sniper completamente, cara Eu tava conversando com o Billy Kane E parece que a ponta da A ponta dela tem Sei lá, um peso na ponta Ela tá tão pesada, cara Vai, bebê, bota a cara aí Porra, mano Bota a cara aí Vem, bebê, vem Cara aqui na base Olha lá Ah, porra Ah, mano Como não pegou esse tiro, velho Medicão Parece que ela tá... Não dá pra você ruxar com ela, rapaziada Impossível, mano Não tem como ruxar, mano Mas... Tá matando com um tiro só Vamos que vamos Bora lá, medicão Opa Acabou com aqui, ó Ô, tesão Ô, louco Ô, MIT Ai, caralho Não era pra cair, não, mano O cachorro tá rompendo O cachorro tá rompendo Meu Deus, caboclo Opa Opa Aí, bebê Nossa, que delícia, mano Que delícia, velho Forte, irmão Forte, tiozera Esse cara vai ser aqui, ó Porra Forte, mano Forte, mano Braba Pensa uma sniper braba É aquele jeito, cara Não dá pra ruxar com ela, mano Não dá Não tem como, irmão Mata com tiro só mata, cara Mas... Ó, tem um pixel ali, rapaziada Direto pra você pescar o cara Que sobe ali na Na ponte ali, ó Maruxar, né, mano É nada Que esse cara tá aí, velho Metal Ó, luinha De luinha, mano Luinha Então, mano A sniper é top Porém, né Se as novas snipers Foram Se as próximas snipers Forem desse jeito No mesmo esquema dela, cara Acabou o rush, viu, rapaziada Acabou o rush, mano Porque... Nossa, o cara tá lá na base Tá na merda, já Bora, Billy Billyzera Nossa Deleted Então, você tem que aprender A jogar com ela, mano É difícil, cara Mas sniperzinha Tão há cinco partidas Brincando aí com ela, mano Vou falar pra você, cara Embaçado, viu Tio, você tá meio lerdo Ai Ai É, mano Bota a cara Ai Tá top, mano Ruxar Rotezão Ai Porra, tio Aí cê Aí cê Me quer, hein, tio Nossa Hum Ó, bichão Tô ressando aqui Ah, acertei a parede, velho Olha lá Mano, é nada Pô, rapaziada Você vai ter que ficar sempre pescando Dá uma ruxadinha Dá pra ruxar, pá Mas não é daquele ruxzão Igual de Kraken DVL, não, mano Deixa eu pegar aqui na fonte, ó Ó Ai Que que cê foi fazer aí, tio Porra, mano Na moral, velho Nossa Ó, o tesão tá nas costas, mano Safado Morreu Belizeira É, irmão É, irmão Trinquedo não, velho Bora ganhar esses caras aí, mano Bora lá, mano Onde que vamos Partiu Ó Já chega no deslizão Ó, é nada, mano É nada É nada É nada, vamos rir É nada, mano Ó a costinha lá, Billy Ó, ó, ó Foda porra Bora, Billy Vixe Vou ressaltar o tio aqui, hein Boa, irmão Ai, fodeu Nossa Ai, me desce Ai, mano Bora Abriu o portãozinho aqui da lateral Ó Xzinho do tio Ó, bombinha na escada Isso Isso Bora lá, medicão Bora, medicão Opa Aí, o porro Aí Aí, tem escada Nossa senhora É nada, mano É nada, mano Porra, velho É nada, velho Nossa O cara pulou na minha perna e BOOM Só foi um, fi Meu amigo É forte, mano Sniper é forte demais, cara Tentar pescar aqui, ó Os caras não dão a cara Bora, bebê Eu acho que eu vou morrer Só o pesoto aqui, ó Safadinha Nossa Perfurante, fi Tá porra Dá a volta aqui, ó Meu amigo Que alegria Assim, rosca Mas Tendo bom, velho Opa Mano Bora Boa Hard kill Vou defusar pra você, bebê Mano Nome de ferro Que bala, velho Que bala, mano Tá perfurando tão monstro Você tem que desactivar essa bomba Opa Abriu o meio Vai lá Vem medicão Opa Opa É nóis, porra O cara aqui, ó Opa 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 Opa